Vamos Ida, vamos Ida Vai mais uma, mais uma, vamos Vamos, Dibra, Dibra, vai, cruza, centra, centra o N Boa o N, vai Gabriel Rodrigo, ô Rodrigo, vem cá Vai pro gol Gabriel, chuta Yeah Bora Gabriel Vem Gabriel É pequenininho, é bom Filma pra mim que eu não dou conta Filma aí, eu já parei a câmera umas 10 vezes Filma aí que eu não dou conta Boa, Gabo Vai Gabriel, vamos pra cima dele, vai Vai Gabriel, vai Vai Gabriel, vamos Vai William, vai William, vamos Vai o N Vamos, Dibra, 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 Dibra Ô Gabriel, ô Gabriel, ô Gabriel, passa Vai Gabriel, vai Gabriel Boa Gabriel, você me solta ou você marca Boa, N Oi, Dibra Boa, N Gabriel, tá 1x0? Marcou agora? Ai Vamo, vamo Sam!